Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês. Hoje, dia de pré-jogo! Dia de majestoso, dia de clássico, dia de quebrar tabu na Neuquímica Arena, dia de Corinthians e São Paulo. Meu Deus, hein? Como é que tá o coração de vocês? Tá daquele modelo? Tá daquele jeito? Enfim, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Antes de a gente começar, vou pedir pra você que tá chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Participe da nossa live, que é da nossa live, no nosso vídeo de hoje, que é muito importante, tá? O seu comentário, o seu like, pra que esse vídeo chegue a mais gente. Compartilhe, vamos trazer o nosso Fusarca Tricolor pra mais gente e mais gente chegar nessa baguncinha, beleza? Lembrando que chegando a 10 mil inscritos, tem sorteio aqui no nosso Fusarca Tricolor em parceria com a FS Impotes. Outra nota. A gente tinha programado uma live, mas por motivos de compromissos, eu não consigo fazer a live. Tô aqui gravando um vídeo, vocês vão perceber que eu vou estar mais acelerado que o árbitro indo anular um gol do São Paulo legal na Neoquímica Arena. Porque hoje o dia tá mais apertado que o VAR com medo de deixar o Corinthians ter o tabu quebrado. Enfim, mas vamos lá. Vamos começar porque hoje é dia, não é mesmo? Hoje é dia, é dia de São Paulo e Corinthians, dia de Corinthians e São Paulo. E nós temos uma notícia que é muito boa, né? Uma notícia que é espetacular, porque nós temos dois reforços garantidos e olha, dois reforços de peso pra esse confronto. Nós temos aqui, majestoso, Lucas Moura, Eric Ferreri e Micharaújo. Ou dois, assim, de peso, mas quatro reforços, né? Deixa eu me corrigir. Porque esses quatro treinaram normalmente e devem estar à disposição pra enfrentar o Corinthians. Por outro lado, o Rames Rodrigues, novamente, fez atividades no gramado, apenas com carga controlada e segue fora. A ideia é tratar o Rames pra domingo contra o Palmeiras. Enfim, a novela Rames segue e vai ganhando capítulos e capítulos e capítulos, não é mesmo? Mas o que importa, temos o Lucas de volta, temos o Rafinha de volta, porque eu não sei se vocês concordam, mas de repente jogar com o Moreira ali na lateral direita, ele dá conta? Eu acredito que ele até dê conta, mas não é muito bom botar o menino numa pressão dessa, numa fogueira dessa, né? Honestamente, existem jogos melhores pra que o São Paulo coloque o seu jogador pra estrear ou pra ir ganhando ritmo, não é mesmo? Mas a gente precisa falar do nosso glorioso Lucas, porque ele está de volta. É muito importante a volta do Lucas, porque é aquela peça técnica, aquela peça onde o São Paulo acaba sendo, podemos dizer assim, não Lucas dependente, mas ganha muita força ofensiva com o Lucas Moura. Porque você já imaginou? Lucas, Luciano, Rato, que seja, Ferreirinha, Eric, o Carpini tem muitas opções bacanas. Por isso, não sei se você concorda, mas esse aqui pode ser o time principal titular pra hoje. Rafael no gol, Rafinha na direita, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisson, Rato, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa não, bem real mesmo. Vou te falar uma coisa bem real mesmo e bem falada. Assim, vocês podem me achar louco. E eu sou louco ou eu tô louco? Eu tô louco ou não tô louco? Mas uma coisa vocês vão concordar comigo. Esse time aqui, Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Pablo Maia, Alisson, Rato, Luciano, Lucas Moura e Caleri. Olha, não deve pra nenhum time do Campeonato Brasileiro e das Américas. Não deve nada. E eu ainda acho que com esse ataque, podendo tirar o Rato ou não, mas esse quarteto, Rato, Luciano, Lucas Moura e Caleri, é o melhor quarteto do futebol brasileiro e com sobras. Não tem Veiga, não tem Rony, não tem Arrascaeta, não tem... Não tem, desculpa, desculpa. E eu tô falando sem clubismo, sem clubismo nenhum. Então, é a realidade. Então, nós temos ofensivamente, o time tá top. Pablo Maia, temos o melhor volante, talvez, do Brasil hoje. Pablo Maia, jogadoraço. O Alisson tá quebrando bem o galho ali, se adaptou. Rafinha, muito experiente do lado direito, sabe jogar. Arboleda, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Ponto, não tenho o que dizer. Melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje, se chama Albert Arboleda. Diego Costa. Como o Arboleda vai crescer muito o futebol do Diego Costa, escuta o que eu tô dizendo. E o Elton, nosso Reinaldinho, que vai receber, deve receber uma nova proposta aí pra poder renovar. Tem tudo também pra fazer um bom, uma boa partida. E o nosso goleiro, que eu vou falar aqui pra vocês, tá entre o top 3 melhores goleiros do futebol brasileiro. Nossa, mas você tá muito confiante em dia de clássico. Tô. Tô muito confiante em dia de clássico. Não é pra tá? Por que que não é pra tá? A pergunta que eu te faço. Por que não é pra tá? Qual é o... O que me faz desacreditar desse São Paulo? É só isso que eu pergunto. O que me faz... Nossa. Olha eu mexendo em tudo aqui. Foi mal. O que me faz desacreditar nesse clássico? Nada. Absolutamente nada. Então assim, vou ser bem sincero pra você. Esse time aqui, pra mim, é o time ideal. E é o time pra quebrar esse tabu. Esses caras aqui, mais uma vez, vão entrar pra história quebrando o tabu. que, só pra dizer, se não quebrar, se não se manter esse tabu, não tem problema nenhum também, tá? Não tem problema nenhum. Eu prefiro que mantenham o tabu e a gente ganhe do Palmeiras domingo e conquiste mais um título. E eles podem comemorar o tabuzinho aí. Eles podem comemorar o tabuzinho. Tá tudo certo. É o que eles têm pra comemorar com a gente. É o que eles têm pra comemorar. Não é mesmo? Então, enfim. E só pra trazer informação, a gente compartilha esta guia, porque o Michel Araújo e o Rafinha foram inscritos na primeira fase do Paulista. Restam duas vagas. Rames Rodrigues deve ser o dono de uma delas. Vai faltar uma vaga pra essa primeira lista. Que vai até o dia 16 de fevereiro. Depois disso, não pode ser escrito mais ninguém. Tá bom? Essa é a informação da lista. Outra coisa. Quero saber de você. Quanto vai ficar o jogo de hoje? Deixe aí o placar. Deixe o seu placar. Porque eu, honestamente, acredito muito que o São Paulo vai sair com um bom resultado. Se não quebrar o tabu, o São Paulo não perde hoje, tá? Se não quebrar o tabu, o São Paulo não perde hoje. É o que eu estou sentindo aqui no sentimento de sentir. A gente sente sentindo. E pra gente também deixar aqui, deixa eu pegar aqui, porque ontem nós trouxemos a informação e foi confirmada que o Vinícius de Araújo, não é mesmo? O árbitro, né? Vinícius, é Vinícius, né? Que apita o jogo hoje, tá bom? Ele que apita o jogo hoje, o seu Vinícius de Araújo, quem apita. Vale a pena a gente ficar de olho no árbitro, tá bom? Vale a pena a gente ficar de olho no árbitro, porque é um árbitro que está aqui na tela. É um árbitro que não é um dos melhores. Costuma ir bem em clássico, mas lá na arena do Satanás, do Demônio, você sabe como funciona. Ah, eu coloquei aqui, vocês não estão vendo. Tá, e agora sim. Então, de olho no apito. Vinícius Gonçalves de Araújo, assistente número um, Danilo Ricardo Simon Maniz, assistente número dois, Luiz Alberto Andrini Nogueira, quarto árbitro, Thiago Luiz Scarascati, Rodrigo Guariz, o Ferreira do Amaral é o VAR, o VAR é até bom, Vitor Carmona Metesteine é o quarto árbitro, é o assistente do VAR, e o observador do VAR é o Marcelo Rogério, o analista de vídeo é o Marcio Luiz Augusto, e o Quality Manager é o Walter de Lima, Coelho Junior, pra quem quer assemelhar aqui a pessoa, Vinícius Gonçalves de Araújo, é o mini Vendizel, Vendizel da Shopee, que apita o jogo hoje. Beleza? Assim, só uma dica, tá, que eu sempre dou quando vai pra jogar lá. Dividam todas as bolas. Partam pra cima. Não tenham nenhum tipo de medo. Porque se tiver medo de jogar lá, vai sair derrotar. Não pode ter medo de jogar lá. Independente do resultado, não é o momento de queimar treinador, jogador, nem nada. Temos uma taça pra disputar daqui a alguns dias. Então, não é o momento. Vamos apoiar e torcer pra que todos façam o seu melhor e ninguém interfira no resultado e no jogo. Beleza? É isso, galera. Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Valeu demais. Um forte abraço e tchau. Vem com a gente.